Ao rovete do médico veterinário doutor Cezé Eu te amei, me entreguei Do jeito que alguém jamais se entregou Amor igual meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Me tira misturado com o seu remido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Olha Samuel, loucão, pete, distribuidora Fériado Almin Soares de Grande Alô meu patrão, Rualzinho, Rojas, Eletro, mais TV Brasil, aqui real, bora lá Bora meu parceiro, Clayson Silva, Alô Couto Alô Ciarazinho, Alô Couto Tchau, tchau, tchau